Começar o ano com um trabalho novo é a vontade de muita gente, né? E se tem uma coisa que faz muita diferença na hora de se destacar no mercado de trabalho e conseguir aquela vaga, é a qualificação profissional. Ah, eu tenho vontade, mas eu não tenho muito tempo, não tenho muito dinheiro. Você já ouviu falar em cursos livres? O SENAC aqui em Santa Catarina tem ótimas opções de qualificação rápida, com teoria e muita prática. Olha só! Nas panelas do Antony, um ingrediente especial, o sonho de ser cozinheiro. Eu sempre tive interesse, é algo que veio dos meus avós, principalmente da minha avó por parte de mãe. Então, a partir do momento que eu consegui trabalhar, eu fui atrás da gastronomia, que era o lugar que eu queria estar. No ano passado, ele se formou em uma especialização como cozinheiro. Depois de quatro anos trabalhando como auxiliar, a qualificação foi o principal tempero para o sucesso no trabalho. Na minha família, não teve muitas pessoas que fizeram alguma qualificação, fizeram uma faculdade. Então, eu queria ter essa diferença na minha vida. Então, eu sabia que o SENAC era um diferencial, a gente já conhecia, a minha mãe já tinha feito alguns cursos. Então, eu fui buscando, passei por alguns percalços antes de começar o meu curso. Mas, depois dali, foi só sucesso. A formação escolhida foi um dos mais de 400 cursos livres do SENAC no Estado. Cursos livres são cursos de curta duração e eles são para capacitação profissional ou para a gente se aprimorar em alguma área que eu gostaria de aprender. E pode ser por hobby ou qualquer outra situação. Nessa modalidade, é possível aprender algo novo, melhorar as habilidades, rechear o currículo e conquistar requisitos que fazem toda a diferença no mercado de trabalho. O SENAC atua nas mais diferentes áreas, desde a área de gestão e negócios, a área de TI, a área de comunicação, a área de moda, gastronomia, saúde, beleza, bem-estar. Os cursos livres são uma forma rápida e prática de aprender, também conectado com as inovações do mercado de trabalho. O Pedro e o Luiz são alunos do programa Jovem Programador na área de tecnologia. Durante o curso, chegaram até a desenvolver um software protótipo. É um projeto que façou a ponte de contato entre o usuário do SUS e o Sistema Único de Saúde, para tentar facilitar e ajudar o SUS a fazer aquilo que ele já sabe fazer de melhor. Automatizar um processo que hoje em dia não é automatizado. Com o projeto, os alunos conquistaram a terceira posição no Hackathon Interno do SENAC. E além de muita experiência, o primeiro contato com empresas do setor. A gente crê que, por ter muita empresa e muita vaga de trabalho, é um mercado que é muito fácil de entrar. Mas não é assim, o cara tem que ter conhecimento. Se não tiver conhecimento, não adianta tu querer ir para uma área. Então, esse contato com as empresas, e estar num curso que o ensino meio que é visto por essas empresas, acho que facilita a entrada no mercado de trabalho junto com essas empresas. Dependendo do curso, a conclusão pode acontecer em poucos dias, no máximo em um ano. E a maior parte desse tempo de aprendizado é na prática. São cursos da educação profissional, e por isso a gente está aliado teoria e prática muito fortemente. Então, o aluno vai trabalhar sempre na prática. A ideia é que ele ponha a mão na massa e faça mesmo nos nossos cursos de curta duração. No curso de designer de sobrancelha, por exemplo, os exercícios começam no papel. Depois, entre os alunos, até chegar no atendimento ao público. O que a gente precisa iniciar na sessão? Três pontos principais que a gente precisa iniciar na sessão. O ponto inicial, o ponto alto e o ponto final. Além do mercado de trabalho, os cursos livres do SENAC desenvolvem habilidades empreendedoras, para que o aluno também possa começar o seu próprio negócio. A gente trabalha um pouco como que ele se coloca no mercado de trabalho, como que ele faz um preço. Então, não somente a parte prática, técnica, mas sim também como ele pode se inserir nesse mercado. Porque a gente entende que um profissional completo não é um profissional somente que saiba fazer, mas ele sabe sim tocar o seu negócio. Qualificação rápida, com teoria e desenvolvimento das habilidades da prática. Não ir a fundo, não estudar, não aprender. Então, a especialização é o nosso diferencial. Para a gente estar nesse mundo hoje, que está cada vez mais corrido, mais diferente, mais disputado, ter uma especialização, independente da sua área, é muito melhor. É isso aí, vamos para o intervalo? O SCC Meio Dia já volta, não sai daí. O SCC Meio Dia já volta, não sai daí. O SCC Meio Dia já volta, não sai daí. O SCC Meio Dia já volta, não sai daí. O SCC Meio Dia já volta, não sai daí. O SCC Meio Dia já volta, não sai daí. O SCC Meio Dia já volta, não sai daí. O SCC Meio Dia já volta, não sai daí. O SCC Meio Dia já volta, não sai daí.